A bike gigante de bambu foi construída por Fabiano Ostapiv, professor da UTF-PR em Pato Branco. Ele é um pesquisador para o uso do bambu em diversas áreas da construção civil e outras possibilidades industriais. A bicicleta foi levada até a universidade para chamar a atenção de quem passa pelo local. Essa bicicleta de bambu foi feita pensando em duas coisas. A cultura do bambu que está sendo desenvolvida no Paraná, mostrando a potencialidade do bambu como elemento estrutural para veículos, bike, carro, inclusive avião. E também estrutura estática e outras potencialidades. Cultura do bambu, então esse é um ponto. E o outro é a cultura da bike. A bike é um meio de locomoção para o trabalhador, extremamente importante. Em Pato Branco a gente tem uma certa dificuldade em usar a bike devido ao relevo. Mas é uma opção muito saudável que melhora a saúde de todo mundo, melhora o trânsito, diminui a violência, diminui o número de carros. Então essa bike é um monumento em homenagem ou para celebrar a cultura do bambu e a cultura da bike. O professor de engenharia mecânica da UTF-PR, Fábio Junques Correia, fala das vantagens da utilização do bambu pela construção civil. E se a gente comparar o material de bambu com o material ferroso, o bambu é aproximadamente 10 vezes menos denso que o material ferroso. Ou seja, com a mesma quantia volumétrica, o bambu vai ser 10 vezes mais leve que o material ferroso. E por outro lado, além disso, o bambu é apenas 5 vezes menos resistente do que o material ferroso. Ele é um material muito abundante na natureza e também um material renovável. Por isso que a gente está avançando no aumento de sua utilização. A provocação do professor Fabiano Ostapiv em construir uma bike gigante de bambu tem a ver com o dia mundial sem carro, neste 22 de setembro. Se a pessoa anda de bicicleta, polui menos. Hoje, Pato Branco tem 91.836 habitantes e são emplacados aqui quase 70 mil veículos. É muito carro nas ruas. Difícil encontrar estacionamento. Para Ostapiv, que é especialista em motores e combustíveis, inclusive da aula sobre o tema, essa realidade deve ser revista com urgência. E o veículo traz uma série de problemas. Poluição, problema ambiental, problema de acidente de trânsito, entre outros. E a bike, por outro lado, é uma alternativa ao veículo. Então, a gente está querendo, neste dia mundial sem carro, deixar o carro em casa e vir ou vende ônibus, ou vende carona, ou vende bike, ou vende a pé. É claro que a bike gigante é um conceito de veículo alternativo. As bikes de verdade estão nas ruas, como a do seu Claudemir Colela. Ele é entregador há 26 anos e diz que não troca o veículo de trabalho. Trabalharia de carro um dia ou não? Não, só de bicicleta. Por quê? Faz física, né? E é bom para a saúde, né? Eu fiz exame esses dias atrás e não deu nada. O médico falou que não tem colesterol, não tem diabetes, não tem nada, né?